Esse semipresidencialismo, que não é nem uma coisa nem outra, é um meio caminho, como existe uma emenda, eu te pergunto, você acredita que a gente vai ficar nesse semipresidencialismo e não avança para o parlamentarismo? Eu acho que fica, porque o parlamentarismo é algo que depende de um amadurecimento cultural e a visão de política do povo brasileiro, porque tem que ter um plebiscito. Então, não é uma decisão... Plebiscito ou referendo? Hã? Plebiscito ou referendo? Não, o plebiscito ou referendo, se discute, né? Eu acho que aí vai depender do... Já tivemos dois. Hã? Já tivemos dois, né? Sobre parlamentarismo. Não, não. Eu acho que... Tivemos um em 93. Tivemos um. Quando era para fazer a revisão constitucional em 93, fez-se o plebiscito do parlamentarismo. Parlamentarismo. Mas ali foi toda uma campanha... É, já não... Como a questão das armas, né? É, uma campanha fazendo até a piléria. Ah, tem que ter o rei, o nosso rei vai ser o Pelé, aquela coisa... Não foi... Mas de qualquer forma, teria que fazer outro. Ah, teria que fazer outro. Não fala mal do rei, porque na época eu trabalhava numa agência de propaganda que cuidava, fazia também muitas campanhas políticas, etc e tal. Eu acho que esse ano foi... Qual foi o ano exatamente do... Foi do referendo ou do plebiscito que a gente voltou? Foi do 90 de si. O parlamentarismo, hein? Foi do 93. 93, foi isso. E aí a gente queria fazer a campanha da monarquia, porque era ótimo a campanha da monarquia, se eu não precisava ganhar, não precisava ganhar, não sei o que, papapá. Dá para fazer uma campanha bonita. O que eu quis dizer foi o seguinte, o que ficou transmitido para a população era mais ou menos a ideia era mais ou menos essa, de você mostrar que o parlamentarismo significava monarquia também, o que é uma inverdade. Então, a partir daí, fez essa ironia com a campanha e aquilo foi... Morreu rapidinho, mas foi feito o plebiscito. Então, tem que ter outro. Mas o Rodrigo Maia, ele dizia quando eu era presidente da Câmara, uma entrevista que ele deu aqui no canal mesmo, ele falando que era preciso, primeiro, fazer um trabalho na imagem do Congresso, que a imagem do Congresso é muito ruim, para que você, num plebiscito, conseguir se mostrar para a população. Diga que é o Congresso que vai governar. Exatamente. Você acha que ainda é necessário, essa imagem do Congresso não melhorou? Eu falei em amadurecimento político, em organização dos partidos, tem todo um processo aí que isso não está na cultura do povo brasileiro, do povo latino. Você tem sempre um comandante, tem o chefe, não é uma coisa que... Salvador é um atrapato. O latino não é assembleísta, ele é dogmático, ele é periptório. É a responsabilidade, eu acho, sabe, senador, com todo o respeito. Você, quando você está num regime presidencialista, você tem um para você responsabilizar. Quando você está num regime parlamentarista, o latino não gosta dessa ideia de responsabilizar uma porção, ninguém vai assumir. Então, eu acredito que essa aí... É todo mundo. Não, mas ninguém vai assumir, entendeu? Quando a mãe briga com mais de dois é porque ninguém tem culpa. Essa é a ideia. Eu falo um pouco ilusório também, eu entendi o que você falou, mas é porque tem a figura do primeiro-ministro, tem a figura do chefe do Estado. De alguma maneira, é uma ideia que se tem, que a população tem, de que... É, mas é a leitura, né? É a leitura. E é a leitura que vai prevalecendo na avaliação da votação. Se quer ou não quer parlamentarismo. Mas se você tem uma imagem... O Brasil não está pronto ainda. Se tem uma imagem boa do Congresso, o Brasil não está pronto mais por conta do Congresso, a imagem do Congresso, do que da cultura da população. Por que a imagem do Congresso é tão ruim? É, sempre dizem que a imagem do Congresso é ruim em todos os países, né? Você não tem... Você pode ter uma gradação, um pouco de avaliação, mas na verdade é o seguinte, é que você tem uma série de práticas que... Você imagina o seguinte, são 513 deputados, né? Se você tiver 400 fazendo coisa boa, direito, trabalhando, e tiver 50 fazendo confusão, o que aparece são os 50 da confusão. Mas eu me lembro que o doutor Ulisses Guimarães dizia quando a gente reclamava. É, com esse Congresso. O Congresso é ruim, eu disse, você não viu o próximo. Legenda Adriana Zanotto